Olá, seja bem-vindo aqui ao Agora com a Branches, programa sempre que procura trazer para você assuntos, temas relevantes para todos nós e com gente interessante para falar. E hoje você vai ver o assunto do momento entre quem quer cuidar da saúde com saúde é a reposição hormonal. Aliás, esse tema sempre foi polêmico, mas afinal, fazer reposição hormonal é saudável ou não? O que é o tal chip da beleza que na prática deixa o corpo mais definido e auxilia a mulher a renovar seus estoques de testosterona? É, eu converso sobre esse tema com a ginecologista Juliana Paola, que resolveu trabalhar nessa área. Hoje você atua especificamente nessa área e evidentemente, Juliana, obrigado pela sua presença aqui. Evidentemente, você estudou a fundo o tema. O que é isso aí dessa polêmica envolvendo a tal da reposição hormonal? É bom ou não para o corpo? Que resposta você tem para a gente começar aqui a nossa conversa? Então, a reposição hormonal é polêmico há muito tempo, né? Então, desde 20, 30 anos atrás, todo mundo se questionava sobre a reposição hormonal, se é bom ou não. Há 20 anos atrás, saiu um grande estudo, que é o WHI, onde se usava estrogênio, que era de urina de éguas prenhas, e isso aumentava o risco de câncer na mulher. Com isso, foi abolido a reposição hormonal nas mulheres. E depois viram que com os hormônios melhores, se podia fazer uma reposição para melhorar a qualidade de vida da mulher, sem o risco que tinha esse estrogênio antigo. Então, hoje se usa a reposição hormonal para melhorar a qualidade de vida, com diminuição de risco de doenças. Que doenças são essas que a gente diminui com a reposição hormonal? Doença cardiovascular, osteoporose e Alzheimer. Então, e hoje, com esses hormônios que a gente considera bioidênticos, isomoleculares, que são iguais àqueles que a mulher produzia e deixou de produzir, não aumenta o risco de câncer. Inclusive, uma polêmica atual mostra que alguns médicos dizem que é exatamente o contrário. O uso da reposição pode prejudicar o funcionamento cardíaco, pode prejudicar o fígado. Documentos recentes, inclusive, trouxeram isso. Mas você está me dizendo que houve um aprofundamento, uma melhoria da questão da qualidade do próprio hormônio que está sendo introjetado na mulher. Exatamente, porque se pegar os hormônios de antigamente, eram hormônios totalmente sintéticos, diferentes daqueles que a mulher produzia. E hoje se produz hormônios que são a molécula é igual àquela que a mulher produz e deixou de produzir. E outra, hoje a gente não usa mais terapia hormonal por via oral, que tem primeira passagem hepática. Por via transdérmica ou em implante hormonal, se consegue uma adequação dos hormônios e não pela passagem do fígado. Então, evita a primeira passagem hepática, que seria prejudicial para o fígado. Então, esse hormônio, tanto via gel transdérmica ou em implantes hormonais, eles não têm essa passagem primeira passagem hepática, então prejudicaria menos o fígado aí e cairia direto na corrente sanguínea. Mas para não prejudicar o fígado, o estudo, no caso dos seus pacientes, é caso a caso para saber o que vai para cada um, o que é melhor para cada um? Exatamente. Hoje a terapia hormonal é personalizada e individualizada. Cada mulher sente sintomas diferentes da falta hormonal e para cada mulher o hormônio é específico para ela, em termos de dosagem, em termos de quais hormônios que é para aquela mulher. Não é um padrão para todo mundo, então? Não é. Por isso que é muito individualizado. E quando que a mulher deve começar a pensar em fazer reposição hormonal? Quando começar a sentir que alguma coisa não está legal. Normalmente, a minha paciente chega no consultório e a frase que ela mais fala é assim, eu não estou me reconhecendo. Essa não sou eu. Aí a gente começa a observar que essa mulher tem alguma coisa alterada. Ela já não se reconhece. Ela começa a ter sintomas que ela acha que ela está com depressão, que ela tem que ir no psiquiatra, que ela está com um mau relacionamento, ai, meu casamento está ruim. Perdeu o interesse sexual. Perdeu o interesse sexual. Mas não seria uma pré-menopausa, não? Seria. Seria uma... Na verdade, o que a gente chama isso é de climatério. Climatério. E lá pelos 40 e poucos anos, é isso? 40 anos já começa. Eu falo que são as mulheres dos 40. O climatério pode anteceder a menopausa em até 15 anos. Nossa! Então, a mulher começa a ter diminuição e alteração hormonal lá para os seus 35, 40 anos. Com 40 anos, a mulher tem metade da testosterona que tinha com 20. E aí, ela começa a ter redução cada vez dos hormônios, com sintomas diferentes, para chegar na menopausa, porque a menopausa só é considerada depois de um ano que a mulher para de menstruar. Só que aí, os hormônios zeraram mesmo. E aí, os efeitos aparecem. Muito. O hormônio, a testosterona quase zerada na mulher, gera uma série de efeitos. Quais seriam eles? Falta de testosterona e dos outros hormônios, causa principalmente cansaço, fadiga, indisposição. É aquela mulher que sempre fez atividade física, mas agora ela não está tendo pique mais de fazer. Apesar de o relacionamento estar bem bom com o marido, a libido está zerada. Então, assim, é essa mulher... E gera uma falta de paciência, uma intolerância, uma irritabilidade maior um pouco. Com certeza. A pessoa fica muito sensível. Ela fica sensível, ela tem falta de paciência com os filhos, no trabalho nada está bom. A mulher fala para mim, eu gosto do que eu faço, mas parece que nada... Eu estou indo para o trabalho arrastada. Está entediante, está tudo difícil. Então, assim, aí a gente começa a ver que alguma coisa não está legal. Talvez quem esteja nos vendo agora esteja se perguntando, assim, será que esse tratamento é indicado para mim? O que garante isso? Primeiro, uma avaliação. Ou é uma entrevista pessoal mesmo? Na verdade, assim, é uma avaliação individual, né? A partir do desconforto da mulher. É. Quando ela sente que alguma coisa não está legal, ela tem que procurar ajuda para ser avaliada. Para ver se aquele... O que ela está sentindo realmente é por falta hormonal. E aí começar uma reposição hormonal individualizada. Eu costumo dizer, assim, não tem que ter medo da reposição hormonal. Porque se falta hormônio tiroidiano, a mulher não repõe. Se falta hormônio ovariano, por que não repor? Então, a reposição hormonal é igual de qualquer hormônio do corpo. Então, assim, o nosso organismo é movido por hormônio. E se falta algum tipo de hormônio, o ideal é repor aquele hormônio. Olha, você está vendo aí o quanto esse assunto é polêmico. Tem gente que aprova, tem gente que não aprova. Eu sei que conheço muitas pessoas que estão bastante felizes com esse tipo de tratamento. E está aí a doutora Juliana Palu, que conhece a fundo o assunto. Não é brincadeira, porque a abordagem tem que ser séria, né? E todas as sociedades voltadas, sociedades médicas voltadas para o cuidado disso, metabologia, endocrinologia, todas essas entidades são muito sérias no sentido de exigir um tratamento sério e maduro, como esse que nós estamos vendo aqui. Vamos continuar daqui a pouquinho tratando esse assunto para ver se, quem sabe, é o seu caso de buscar, se as coisas estão te incomodando, quem sabe é o seu caso de buscar um tratamento nesse sentido e ver qual o impacto que isso pode provocar na sua vida imediata. Até já! Estamos aqui de volta. O assunto é bastante polêmico, né? A doutora Juliana Paola, ginecologista, especialista nessa área, estudou muito nos últimos tempos para poder saber o que está fazendo, né? Quais são os efeitos colaterais da reposição no corpo? Eu já ouvi gente falando de tudo, mas acne começou a aparecer espinha, queda de cabelo, a vossa ficando mais grossa, né? Algumas partes do corpo começaram a mudar, a mexer, alterações nas glândulas mamárias, e aí vem aquela história que eu te falei logo no começo, doença cardiovascular e problemas no fígado. Alguns disseram isso daí. Mas será que é tudo isso mesmo? O jogo de custo e benefício, como é que fica? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pôr a mulher em equilíbrio, em equilíbrio hormonal daquilo que está faltando. Então pensar em repor o hormônio, exatamente o que está faltando, para ela ter o hormônio que ela tinha, né? Nem a mais, nem a menos. Qual o problema de reposição hormonal em excesso? Em excesso pode aumentar a acne, pode ter engrossamento de voz, pode ter queda de cabelo. Claro que é muito individual e a gente tem que sempre ter o equilíbrio. Por isso que eu estava falando sobre individualização da dose, né? Então assim, não dá... Às vezes eu tenho paciente que liga no consultório e fala, Ah, eu quero colocar o implante hormonal, qual seria o pra mim? Não tem. Não tem. Na verdade tem que ir na consulta, eu avaliar as queixas, olhar os exames específicos, para aí decidir o que é melhor para você. E ir driblando os efeitos colaterais. Porque eu falo para a minha paciente assim, a gente não pode ter tudo na vida, né? Então a gente equilibra o hormônio? Equilibra. Mas um pouco de oleosidade a mais pode ter? Pode. O que a gente pode fazer com isso? Procurar uma dermatologista, ir atrás da resolução do efeito colateral. Porque assim, tem que ver o quanto de benefício que esse hormônio causa e quanto de efeito colateral que ele vai causar. E isso a gente conseguir individualizar o que é melhor para aquela mulher. Tem algumas mulheres que não suportam os efeitos colaterais. Não querem ter nada de queda de cabelo. Então a gente vai diminuir a dose, mesmo que para aquela mulher a libido não fique tão boa. Mesmo que para aquela mulher não melhore tanto o cansaço nem a massa muscular. Entendi. Ou seja, a questão é individual mesmo. Agora, qual que é a relação dos hormônios com a saúde mental, a saúde emocional da mulher? Os hormônios, a mulher quando falta hormônio, ela pode achar que está em depressão. E isso, a gente, dando suporte hormonal, a tendência é melhorar o quadro emocional. Mas nunca pensar que é só hormônio. Nunca pensar que o hormônio vai resolver tudo na vida daquela mulher. Então a mulher tem que pensar que é tudo um conjunto. São conjuntos que vão ajudar ela a melhorar. Então não existe pílula mágica. Não existe nada milagroso. E sim a melhor qualidade de vida na questão hormonal, de atividade física, de alimentação. Terapia. Terapia. Então, assim, é uma fase da vida da mulher que ela precisa de um suporte. De ter um companheiro que entenda, de ter uma terapia aí que ajuda ela a entender essa fase dela. Eu já vi muitos maridos perceberem que esse tipo de tratamento salvou o casamento. Porque eles começaram a perceber que a situação da mulher era exatamente uma situação causada por esse tipo de falta. E que era no fundo, no fundo, ela conseguia compreender, mas estava com dificuldade. Então isso foi a salvação da lavoura. É, porque assim, o marido entender já a fase que ela está passando, que a mulher está passando, e ajudar ela nessa fase, e colocar coisas para ela junto ali, no relacionamento, isso salva o casamento. Algumas pacientes e alguns maridos depois me relatam que a parte hormonal salvou o casamento também deles. Então assim, não é só o hormônio, mas que o hormônio ajuda, com certeza ajuda. Está vendo, gente? Ela está na prece, faz parte das preces de muita gente, agradecendo a Deus a existência da doutora Juliana, porque está salvando muitos casamentos por aí, porque está mudando a libido por causa de uma aplicação séria, bem conduzida. Muito embora algumas entidades, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, apresentou um documento recente pedindo que os órgãos de fiscalização da saúde no país fiscalizassem com mais rigor a comercialização desses produtos. Por que, então, tanta preocupação com esse tipo de procedimento? A partir de que momento ele se tornou uma ameaça para a prática médica? O que acontece é que, assim, tem que ter profissionais que sejam capazes de propor para a mulher um tratamento adequado e responsável. O problema é que, quando se caiu na mídia social a questão do implante hormonal e, principalmente, da gestrinona. O que é a gestrinona? A gestrinona é um hormônio, que é uma progesterona, que tem ação anti-estrogênica, então diminui o estrogênio. Com isso, vai parar de menstruar, vai melhorar a cólica menstrual, então é um tratamento muito usado para a endometriose, para a mioma. E afetaria também os efeitos da TPM? TPM, então exatamente por quê? Porque vai estar abaixando o estrogênio e ela, a gestrinona, ela diminui a proteína ligadora de hormônio sexual, que o nome é SHBG, e com isso deixa a testosterona livre. E deixando a testosterona livre, vai melhorar a libido, vai ganhar massa magra e diminuir gordura corporal. Por isso que a Hebe Camargo, em 2006, colocou o nome de Chip da Beleza. O Chip da Beleza veio daí por aumentar a massa magra, diminuir gordura corporal e a pessoa se sentir bem. O problema foi a banalização. E muita gente foi fazer isso só por causa da questão estética. Isso. E aí, por que a sociedade brasileira de endocrinologia saiu essa declaração que realmente são o contrário? Pela banalização. Então está tendo muita gente colocando por ser o Chip da Beleza. A gente, como médico responsável, não gostamos desse nome. Porque tem indicação para ser colocada a gestrinona. Claro. E tem muitos trabalhos indicando o benefício que a gestrinona faz. A gestrinona é um excelente hormônio. Doutora Elcimar Coutinho, que falecido no ano passado de Covid, foi um pioneiro na experiência dele e nos estudos da gestrinona. E milhares de mulheres se beneficiaram com o advento da gestrinona, principalmente para a endometriose. Eu quero chamar a atenção aqui para os homens, maridos, que estão assistindo esse programa nesse dia de manhã, agradável. Atenção, vou começar o próximo bloco fazendo uma pergunta que interessa diretamente a você. Fique aqui com a gente. Até já. Eu falei que eu ia começar esse bloco aqui fazendo uma pergunta que interessa a você, maridão, aos homens. Esse negócio de aplicar o Chip que não é da beleza, eu vou até renomear isso aí, o Chip da Saúde. Porque aí abrange tanta coisa, que é muito mais do que apenas a beleza, para que as mulheres não procurem isso apenas por questões estéticas. Você já nos ensinou isso aqui no bloco anterior. A questão é assim, homem pode receber esse Chip também? Porque a questão da testosterona, alguns conversam comigo, puxa, foi fazer um exame de Sandy, colocou lá que a minha testosterona está baixíssima. Sim. Teria efeito no homem também? Também teria efeito, tem efeito no homem. O implante hormonal de testosterona, que é usado para o homem, é colocado quando o homem, existe uma deficiência de testosterona nesse homem. Qual que é a proporção de testosterona de homem e mulher? O homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. Então, se a gente pensar no equilíbrio do casal, se a mulher, a gente pensar na testosterona da mulher, para ficar em torno de 50, 60, mais ou menos, o do homem tem que estar em torno de 700, 600, 700. Qual que é a faixa de normalidade no exame de sangue de testosterona para o homem? Se for pegar a normalidade, é de 250 até 1.000. Mas se a gente pensar o que é o ideal, seria pensar sempre, tudo que é bom no nosso organismo, a gente quer em níveis mais para o superior. Superior, é. E tudo que a gente quer ruim no nosso organismo, a gente quer mais para o nível inferior. Se eu estou com 200, por exemplo, 250, vai, posso dizer que está normal, mas eu gostaria de ter 400 para ficar mais fogoso. Você gostaria de ter 700, né? Esse cálculo está bom ou está correto ou o médico pode me convencer de que não é bem assim que eu devo pensar? Tem que pensar... Pergunta para os maridos ansiosos. Tem que pensar que, primeiro, tem o exame e, segundo, como está se sentindo. Se está se sentindo, se está com 400 e 500, está excelente, com a libido boa, se sentindo bem, disposto. Ok, precisa repor? Não. Agora, se está com 500, mas está com a libido baixa, cansado, indisposto, sem vontade de fazer atividade física, por que não deixar a testosterona em 800, 900? Então, o implante hormonal com uso de testosterona, porque o homem só usaria aí a parte da testosterona, é indicado também para ficar no nível mais superior. E onde é o chip aplicado no corpo? Tem lugares diferentes, formas diferentes de colocar? É. O implante, ele é colocado... O que é o implante? Ele é o hormônio prensado com o recipiente. Então, ele é pequeno e é colocado na mulher, na região do glúteo, na região do biquíni, na marquinha do biquíni. Então, é feito uma anestesia local, feito um cortinho e com um aparelho que chama um trocáter, é colocado por essa incisão. No homem, também é colocado, mas é na altura do pneuzinho, na altura do flanco. Então, também faz anestesia local no consultório, é colocar uma aberturinha com um bisturi pequenininho. Mas mediante o exame de sangue que você vai fazer a avaliação, né? Para poder saber qual que é. Não, e o homem, além da avaliação do exame de sangue, precisa ter certeza que não tem nenhuma outra alteração em próstata. Então, precisa fazer um exame de PSA, se precisar fazer uma ressonância, para estar tudo ok, para daí implantar a testosterona. E quais são as alternativas naturais, para se verificar essa questão que gera qualidade de vida ou não, para quem não quer aplicar o chip ou para quem não pode receber? Primeiro que assim, se a gente pensar o que produz testosterona, dormir bem. Então, o nosso nível de testosterona aumenta com o sono profundo. Atividade física, principalmente musculação. Então, você fazer musculação, o músculo libera um hormônio que chama irisina. E essa irisina produz testosterona. E tem alguns produtos naturais que tendem a aumentar um pouco a testosterona. Um deles é a maca peruana. Tem um outro produto que é isso. O que é essa maca peruana? Maca peruana. Maca peruana é uma raiz que é vendida em pó e que se toma para tentar produzir no seu organismo um pouco mais de testosterona. Anotou aí, Pérez, para a maca peruana. Maca peruana. A gente pode procurar isso aí no mercado. Tribulus terrestres também é um fitoterápico que pode... Produtos naturais. Produtos naturais. Para tentar aumentar a testosterona. Então, são dois produtos que a gente indica para pessoas que não podem usar a testosterona ou não querem usar a testosterona. Você confia no resultado de um exame médico? Alguns médicos dizem que o exame de sangue é uma maneira precária de saber qual é o índice correto de testosterona. É. Na verdade, o exame de sangue é porque ele é muito... Oscila muito, né? Se a gente pensar qual o método ideal hoje de fazer medição de hormônio, seria medição de hormônio salivar. Porque na saliva mede mais quanto estaria o seu hormônio sem flutuações. Mas hoje ainda é um exame caro. Então, que os convênios normalmente não autorizam. Então, o que a gente leva em consideração? O exame de sangue com a queixa. Eu levo muito mais em consideração do que qualquer exame de sangue o sintoma. O que está sentindo. O que quer. Qual que é a expectativa. Aí sim a gente vai pensar qual o melhor tratamento. E também o controle também é o ideal assim. O controle seria não só pelo exame de sangue, mas melhorou? Está se sentindo bem? Pelos sintomas. Muito mais. Nos Estados Unidos, eles não fazem exame de sangue de controle. Eles fazem exame inicial para saber quanto está, veem o seu sintoma e a aplicação dos implantes ou dos hormônios seguintes é de acordo com a melhora ou não do seu sintoma. Então, eles não gastam muito dinheiro com exame, mas sim com sintoma. Eu estou querendo acabar o nosso programa porque o tempo acabou, mas o que você indica rapidamente a mulheres que querem renovar a sua vida pessoal e afetiva e se for preciso usar o chip? Eu indico passar no médico especialista, ginecologista, endócrino, um médico que trabalhe com o hormônio. Então, passar por uma avaliação de queixas de sintoma, fazer exame de sangue e se sentir à vontade, querendo e tranquila em repor, repor hormônio. Então, repor hormônio, eu falo que hormônio é vida. Ninguém vive sem hormônio. Então, o hormônio é necessário. E tirar o elefante branco e o fantasma da sala de que hormônio causa câncer, porque hormônio não causa câncer. Esse é o grande recado. Doutora Juliana Paolo, obrigado por todas essas informações. E assim nós estamos terminando aqui mais um Agora com a Branches. Doutora Juliana Paolo, obrigado por todas essas informações.